Olá pessoal, vou dar uma dica aqui em relação a limpeza e higienização da lâmina da máquina Pro6, certo? Uma maneira mais fácil, prática de fazer a limpeza na lâmina. Além de fazer a limpeza superficial com pentezinho, que nem é recomendado sempre em questão de utilização, tem uma maneira de fazer uma limpeza mais profunda na lâmina, que seria os pelos que ficam acumulados aqui entre o cortante e a parte superior, tá? Sempre pega a lâmina assim na lateral, pressiona o polegar nessa partezinha aqui, certo? Aí só aperta ele, olha o que acontece, o cortante abre e aí fica um espaço pra você passar o pentezinho pro lado de dentro. Aí vai tirar todo aquele excesso de pelos que fica acumulado ali na lâmina. Vou mostrar mais uma vez, maneira prática e fácil de fazer essa limpeza, ó. Só pressiona essa parte aqui, pressionou, o cortante abre, aí passa o pentezinho entre a lâmina, certo? Espero que tenham gostado, é isso aí.